Eita, mano, a boca! Essa é a mão de baixo, parceira. Grande FM Music Que adianta eu tentar mudar? Se você não muda, insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se melhorar, estraga Se eu facilito, embaça Se eu pôr açúcar nesse meu abenjo Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura só da eu Falta você, falta você Olha aí, eu aqui Tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui Queimando de febre e de amor E você esfriou um seis graus Abaixo de zero Tomando por dois e você aí Eu aqui, tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui Queimando de febre e de amor E você esfriou um seis graus Abaixo de zero Tomando por dois e você aí Leva a sério Rapaz, coração dela É seis graus Abaixo de zero Rapaz, aí não tem jeito, meu parceiro Vamos esquentar, manhã É complicado Um dia que adianta eu tentar mudar Se você não muda, insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se melhorar estraga Se eu facilito em passar Se eu pôr açúcar nesse meu abenjo Eu não mudei à toa Você não percebeu Vem aí Eu aqui, queimando de febre e de amor E você esfriou seis graus Abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério Vem aí Eu aqui, queimando de febre e de amor E você esfriou seis graus Abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério Tomando por dois e você não leva a sério